E tá ok, tá gostoso, então joga tudão E vem que vem, outra vez, senta pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pra aguentar E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papinho pode vir, vem, 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 vem Que hoje a noite eu tô facinho, tô facinho E tá ok, tá gostoso, então joga tudão E vem que vem, outra vez, senta pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pra aguentar E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até ir no papinho Pode vir, vem, 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 vem de mim Que hoje a noite eu tô facinho, tô facinho Toma, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas Seu corpo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas E abre uma lição do som pra pé Deixa eu dar dois quilos Tchau, tchau Vem, vem, vem Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem O papapé tá na minha vara Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente A F Divulgações A qualidade do seu paredão MC Itaiaí, tamo junto, me chora, meu patrão O nome dele é Luan Zicanto Vem, 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 vem O papapé tá na minha vara Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Vou ver que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mesa Desabota o papo da gata, vem, vem, vem O botão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem O papo da gata tá na minha vara Desabota o papo da gata, vem, vem, vem O botão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem O papo da gata tá na minha vara Pressão Mundial, papai Eita, saudável do tempo que eu bebi Ai, meu esquizinho Deixa eu dar dois que Tchou Pressão Mundial, alô André Teclas O nome dela é Galando Piseiro, tamo junto, meu patrão Arnaldinho E ó pra Maurizão Tusson Isso é meu do Piseiro, a pegada mais segura do Brasil Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada No canisco vai, as beats jogando na cara Na mirada A EF Divulgações A qualidade do seu paredão E tá culpado No canisco vai, as beats jogando Pressão Mundial, papai Na mirada Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dar dois que Eita, saudade do tempo que eu bebi, papai Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada No canisco vai, as beats jogando na cara Na mirada, flecha e dá pra amar Não é demais Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado No canisco vai, as beats jogando na cara No canisco vai, as beats jogando na cara Na mirada, flecha e dá pra amar Não é demais Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado Deixa eu dançar, mas eu sei que cê safado A gente brinca no chão A gente brinca no chão Quando chegou o fim de semana e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoado Aluguei uma van e paguei a passagem cara Pra poder pagar o fete, só pra andar cachaça Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão A bola chegou o fim de semana e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoado Aluguei uma van e pra poder pagar o fete, só pra andar cachaça Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho E o som vai dançar com a rovininha E o mês chegou papai Vai se ser mil do pisê Chamar na bota tchau Essa novinha tá doidinha, tá pedindo por vontade É hoje que eu te pego Toma, toma, vá por vá Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada, macetada com prazer Toma, toma, pirocada, macetada com prazer Pode dar tapa na cara Pode dar tapa na bunda É tipo vontade E chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando Vai me travando, porra Então vai gravando Vai me travando, porra Pra tu não esquecer tua melhor porta do mundo Pra tu não esquecer tua melhor porta do mundo É só a noite eu derramando Chamar na bota tchau Essa novinha tá doidinha, tá pedindo por vontade É hoje que eu te pego Toma, toma, vá por vá Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada, macetada com prazer Toma, toma, pirocada, macetada com prazer Pode dar tapa na cara Pode dar tapa na cara Chamar na bota tchau Eu te dou vontade Me chamar de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando Vai me travando, porra Então vai gravando Vai me travando, porra Pra tu não esquecer tua melhor porta do mundo Pra tu não esquecer tua melhor porta do mundo E agora bala e solta o sonho Vão dançar com a roda menina E o velho chegou, papai Mas isso é mil do pincel Chamar na bota tchau Uhô 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 Carro, o que eu boto, o que? Cheguei daqui comigo Com jurada e trajada Quando ela me viu Jogou pilar Falei, bebê, aqui é diferente Entra no meu carro O que eu boto, o que? Calma, é devagar Eu boto, vou, boto, quando eu pedir Mas tira, bosto, vou, magra Calma, é devagar Relaxa, bota, 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 bota Mas tira, bota, bota, bota Mas tira, bota, 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 bota Mas tira, bota, 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 bota A bola, fica, bota, bota, bota Mas tira quando eu mandar, a alma vai te fracar Relaxa com você, tá? Pode ser agora, então eu vou pedir Mas tira quando eu mandar Eita, soldado, o tempo que eu bebi, rapaz Ah, fala velho, bota uma dose de trem aí pra mim Cheguei daquele jeito, conjurado e trajado Quando ela me viu, já jogou de lado Falei, bebê, aqui é diferente Entra no meu carro, que eu boto o quê? Cheguei daquele jeito, conjurado e trajado Quando ela me viu, já jogou de lado Falei, bebê, aqui é diferente Entra no meu carro, que eu boto o quê? Calma, devagar Relaxa com você, tá? Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, devagar Relaxa com você, tá? Bota, 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 pedir Mas tira quando eu mandar Calma, devagar Relaxa com você, tá? Bota, 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 pedir Mas tira quando eu mandar Eita, pacote, deixa eu dar dois quilos Sai cheiro de arrumar Percussão, percussão, percussão Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Bota a caixa, bota a caixa, bota a caixa Música boa, Rodrigo Cedei, Jeff Mix, rei do Paredão, tamo junto papai, Paredão Sérgio Tec, Paredão Gualbe, tamo junto me jurar, Alô, Adriano Gornil, na Palof, diretamente do Fábio dos Paraíba, Josipala, e sem sucesso, DH, atualizações, Minuto da Música, Music Show, Alô, Jonas da Mídia, tamo junto papai, La Casa do Piseiro, Alô, Caio da Mídia, Rainux, Pimentinha, Paredão Cabuloso, Paredão Dia de Mel, Paredão Darnovia, Paredão RR, Carreta RR, WA Divulgações, Paredão Vídeos, Paredão Proteus, DJ Réu, sou Pais, Caminhão Hortentação, Caminhão Bim de Botos, Rian Cedeis, Sankler Cedeis, GF em Cedeis, Tiago em Cedeis, Amo Jogo, Papai, Black Cedeis, Low de Cedeis, Piseiro Rit, é só aí galera, abração especial pra todo mundo que o trabalho vem, mais um CD gravado aí, graças a Deus. Tchau! 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 Tchau!